O Lucas tá dormindo. Tô aqui na hora de ficar normal. Só que não estamos a ver. A Katia tá com medo. Eu também. O Lucas nesse primeiro momento tava de boca a pé. Tô passando bastante. Esquirito. Não, não. Era um monstro. O monstro que estava nele. Lucas, olha pra mim. Oi? Você já tá nessa parte do filme. Oi, também muito? Não. Não sei. Olha o filme. E uma barata. E a Katia tá em medo. Meu Deus. Ai meu Deus. E agora que a gente vai morrer? Até tô tudo. Até tô tendo uma filha. Faltam só 10. Não. Não. Só falta. Oh, com a rua tá puxada da cama. Ai que horror! Oh meu Deus! E agora que a gente vai morrer. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness.